Pantão Tirador do Bandeboa número 146 E existe vida depois da live Ê sombrão, sei que o pessoal não entende né, faz uma semana que a nossa live foi ao ar Mas assim, a gente tem que agradecer a todo o povo que não só participou online em tempo real com a gente lá Mas todo mundo que visualizou depois né sombra, foi um negócio muito bacana né Foi muito legal mesmo Marcio, a repercussão ainda continua É isso aí sombrão, e tem sessão, beijinho Tem sim, temos que mandar um salve para a Natália e a todos os filhos do terreiro Pai João Baiano em Contagem, Minas Gerais Natália e todo mundo aí do seu terreiro em Contagem, Minas Gerais Grande abraço do Bandeboa, axé do Bandeboa e que Oxalá abençoe a todos Mande um salve Marcio para o Rui Perissato E todos os irmãos da tenda de Umbanda Caboclo Pena Azul em Arara, São Paulo Rui Perissato e toda a sua galera em Arara, aliás Rui Perissato né sombrão Ele já é figurinha fácil aqui no Bandeboa Meu irmão e toda a sua galera em Arara, grande abraço do Bandeboa, axé do Bandeboa e que Oxalá abençoe a todos Mande um salve também Marcio para a Neuza de Assis Alves e todos do terreiro Ogum Rompe Mato em Guarulho, São Paulo Ui Neuza de Assis e sua galera aí em Guarulho, São Paulo, todo o seu pessoal e do seu terreiro Neuza, grande abraço do Bandeboa, axé do Bandeboa e que Oxalá também abençoe a todos vocês Vamos trabalhar agora Marcio Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vai sombra, questão número 1 No último trabalho que teve no nosso terreiro, a mãe de santo perguntou aos filhos da casa se aceitávamos trabalhar no próximo sábado, dia 25 de fevereiro Eu fui o único que falei, tudo bem, mas os demais filhos da casa acharam melhor não ter gira devido ao carnaval Afinal, ela decidiu que não terá gira, pois conforme a maioria lhe disse, nesta época, as coisas ruins estão soltas Marcio, eu entendo que o carnaval de fato seja na terça-feira Qual o problema haveria ter gira no sábado que antecede ao carnaval? Existe mesmo algum problema ter trabalhos nessa época? Uma salva de palmas pro meu irmão, o irmão que mandou a pergunta aí Mas vou falar uma coisa pra você, tem razão meu irmão Essa hora que abrem os portais do umbral do inferno, começa na quarta-feira de cinzas E não tem nada a ver você fazer trabalho sábado ou não Eu só falo pra você, eu sou pai pequeno, não sou dirigente da minha casa Curiosamente esse ano não vai ter trabalho sábado, mas já teve muito trabalho em sábado de carnaval Eu não gosto de fazer, por quê? Porque o pessoal vai viajar, o pessoal tá pensando em festa E o pessoal esquece do terreiro, e o pessoal que precisa de ajuda, ele vai sempre bater no terreiro Então você vai ter sempre a mesma assistência e vai ter metade da corrente passeando e viajando E aí sobrecarrega os outros irmãos, é só por isso Mas por problemas espirituais, não E pra dar uma palhinha rapidinha, meu irmão, minha irmã, não sei Mesmo na quaresma, hoje a gente vê que a mais esmagadora maioria dos terreiros de Umbanda Estão atendendo na quaresma, sabe? Independente do culto que existia da egrégora, que se formou de tantos anos Do conceito de se fechar o terreiro nessa época Por que que se trabalha? Baseado no conceito do Mestre Jesus, para o judeu, não só da época, mas mesmo de hoje em dia O sábado é um dia sagrado, o sabá que eles falam É sagrado e não se trabalha, não se faz nada Como é o adventista do sétimo dia E perguntaram pra Jesus Mestre, é lícito curar no sábado? Tipo assim, você vai trabalhar espiritualmente no sábado, Jesus? E ele virou e falou assim Se seu filho ou seu animal de estimação caísse no lodo da sal, você não ia fazer de tudo pra salvar ele? Então qual é o problema de eu praticar a cura? Da mesma forma, independente das forças que existem As pessoas que precisam de ajuda estão aos milhares indo aos terreiros de Umbanda E muitos deles não vão poder esperar 40, 40 e poucos dias Para que se retorne aos trabalhos Que muita gente passa por uma situação muito difícil nessa época Então é importante sim ter trabalho na quaresma Claro, a gente redobra a atenção, os cuidados, as orações e as firmezas Principalmente nos assentamentos da casa Mas recomendo que se faça trabalho mesmo na quaresma Certo, Sombra? Pô, mas perfeito A hora que o pessoal mais precisa, Márcio Aí que o pessoal vai ficar chupando o dedo É duro, né? Então vai, Sombra, para a pergunta número 2 Bom, se você está perdida é filha Então vamos lá, minha filha É o seguinte Se sua mãe foi até o terreiro de Umbanda e nada melhorou É porque ela não participou Porque o trabalho é conjunto A entidade coloca energia E você abre a porta para que a energia entre Agora não adianta a entidade cobrir sua mãe com energia Ela ficar com a porta fechada Aí a energia fica batendo e não entra Então é o seguinte Sua mãe é um caso que está realmente muito complicado Agora, se fosse no meu terreiro O que eu falaria é para você levar uma peça de roupa usada da sua mãe Uma camiseta, uma blusinha, alguma coisa assim Por que usada? Por que não limpa? Porque usada ela está com os fluidos energéticos da pessoa E quando a entidade do terreiro vai abençoar aquela peça de roupa A benção, a energia, o descarrego Tão mais rapidamente vai chegar até a pessoa Porque existe uma assinatura energética na roupa, certo? Não dá para levar roupa Pega uma foto dela Cair de joelhos e peça para uma entidade Dar sua confiança, cuidar dela Mas eu acho que um caso desse tipo Já que sua mãe já está pensando nessas bobagens de suicídio Eu acho que é interessante você recorrer diretamente Ao pai de santo ou à mãe de santo do terreiro E pedir, dá para a gente fazer alguma coisa à distância Pelo menos para despertar, para abrir a mente dela E depois a gente tenta trazê-la aqui para terminar o trabalho Conversa, eu acho que é obrigação do sacerdote, da sacerdotisa Pai e mãe de santo estar à disposição dos filhos Era o que eu faria, minha filha Agora eu não sei quais são suas facilidades Ou dificuldades Onde é que você está Certo, Sombra? Está explicado, Márcio Estou explicando detalhadamente Uma das coisas bem explicadinhas Então, Sombra, vamos para a questão número 3 Tem um amigo que veio a mim e comentou que trocou de terreiro E trabalhava com um Exu E agora, na nova casa, está trabalhando com um outro Exu Pois o pai da casa disse que o Exu antigo Não correspondia à linha de trabalho da casa Tem que responder, Sombra? Cara, não conheço essas coisas, gente Como assim? Explique para mim Meu, eu vou viver mil anos em cada encarnação Em ter mil encarnações Não vou entender, não aceito Como assim? O Exu é protetor daquela pessoa desde que ela nasceu Tipo assim, Exu não é roupa Exu não é corte de cabelo Exu não é tênis, sapato Você troca quando você não quer mais Está de brincadeira comigo? Imagina você chega no meu terreiro e fala Sei que você trabalha aí com Exu sete encruzilhadas A gente vai trocar porque a gente não se dá muito bem com sete encruzilhadas Não é fundamento da casa A partir de agora você vai trabalhar com Exu morcego Isso não tem o menor fundamento Não tem Baseado no que você escreveu aí pra mim, meu irmão Você deve ter falado isso pra ver minha revolta Não é possível Você ter respeito a essa pergunta pra mim É tão absurdo isso que não tem cabimento Se um pai de santo chegar pra mim e falar Aqui é o fundamento da casa Eu falo, obrigado Eu falo assim Valeu, tudo de bom Que eu xarate abençoe, tchau Eu não posso ficar numa casa onde o pai de santo é louco Pra mim é isso Do jeito que você me relatou aí Pra mim só pode ser isso E Zé Finis, sombrão O que você acha, sombrão? Tô certo ou errado? Parece que a gente tá querendo te provocar, Márcio Mas o pior é que essas coisas acontecem todo dia E eu vou ter que alertar toda vez que chegar uma pergunta dessa Que só pode ser piada um negócio desse Baseado e fundamentado em quê? A não ser que no terreiro que seu colega, amigo, tal, de gente Não for umbanda Porque se você for enxambar o conceito é diferente Aqui é umbande boa Então nós estamos falando aqui de umbanda E na umbanda isso não existe Certo, sombrão, vamos encerrar o nosso PTD de hoje Eu quero saber do senhor O que o senhor fará no sábado às 9 horas da manhã Ai, Márcio do céu Eu vou tomar um banho de erva pra fechar meu corpo Não, cidadão Antes disso aí Será que você vai fazer? Vai assistir um novo vídeo no Mande Boa Corpo Fechado e Contregum Pra responder as perguntas, né? É tipo um PTD gigante Mas focado num assunto só Mas ficou bem legal o vídeo Eu convido você pra sábado, novela da manhã Tá comigo E eu lá Estarei com o corpo aberto Esperando você Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri